O que eu gosto de consumir? Depois que eu comecei a produzir, eu parei de consumir muito YouTube, né? Tipo... Cara, eu não tenho mais muito tempo ansioso, né? Por enquanto. Tá melhorando agora, pô. Eu já consigo ir treinar, já tô conseguindo dormir. Mas é agora que eu tô passando por esse processo. Então, mano, tipo, eu não sei quanto tempo faz que eu não assisto um filme, velho. Tá ligado? E eu amava ver filme. Eu não sei quanto tempo faz de bobeirinha, assim, no YouTube. Cara, eu curto muito o Diogo Defante. Eu fiquei meio triste com ele em relação ao flow, assim. Acho que ele foi meio pau no cu com as paradas. Mas, mano, eu fui no show dele, assim, ó, velho. Cara, eu passava mal de tanto rir, mano, assim. E ele subiu na minha mesa, fez strip, bem na minha mesa, assim. Mano, eu curto o conteúdo dele. Mas eu curto uns conteúdos... Sei lá, velho. Já viu aquele How to Basic? Que é um maluco que, tipo, joga umas paradas. Eu gosto de ver aquelas porra. Eu acho divertido. Eu gosto de uns... De uns conteúdos, às vezes, reflexivos, mais profundos, assim. Eu gosto de tudo que me dê um entretenimento intelectual, assim. Vamos dizer, filme. Eu não sou aquela pessoa que bota uma série e vai estudar, velho. Cara, eu tenho que estar 100% atento naquela porra. Eu não consigo botar filme pra ir dormir, mano. Eu gosto de ver filme, sei lá, A Origem, A Ilha do Medo, série Dark. Eu gosto de ficar pensando, velho. O meu entretenimento é pensar. Tu deve curtir essas porra também, velho. Esses filmes que tu fica... Eu gosto, cara. Eu gosto. Ultimamente, eu também não tô consumindo tanto, eu acho, assim. Eu queria... E eu acho isso bom, cara. Na real, ultimamente eu tô percebendo, cara. Consuma menos e crie mais, sabe? Tipo, eu acho que é isso mesmo, velho. A internet, o conteúdo, o celular e tal, ele é meio que... Ele é ruim pra você, mano. Na minha opinião, assim. Ele é foda pra maioria das pessoas. Tá atrapalhando a vida da maioria das pessoas. Só não atrapalha tanto a vida de quem cria, né? Conteúdo lá. Porque ganha dinheiro, visibilidade. Aproveita o jeito que ela funciona ao seu favor, né? Só que tem... Tipo assim, tem umas duas ou três visões, né? Tipo, uma delas. O conteúdo que a gente tá fazendo aqui não é o mesmo conteúdo de uma guria dançando de short no TikTok. É um conteúdo que, com certeza, quem tá assistindo aqui tira uma coisa, aplica na vida e melhora. Então, tem conteúdos assim na internet. Só que... Eles não são... Instintivos, assim. Intuitivos pra tu seguir. Sei lá. Porque, cara, todo mundo aqui já chegou em casa um dia do trabalho e... Senta no sofá e quando tu vê que tu nem tomou banho e passou uma hora e meia e tu tá no TikTok preso, mano. Acontece, velho. Acontece comigo até hoje em dia. Eu tenho que me policiar pra isso não acontecer. E... O problema é ser esse tipo de consumidor. Eu acho que o problema não tá em consumir conteúdo. O problema tá em tu se perder, velho. É o tipo do conteúdo. O tipo do conteúdo. Que daí tu cai num algoritmo ali. E tem até uma pilha. Eu falei disso aí outro dia no podcast. Lá no Sem Grosera. Eu vi alguém falando que o algoritmo do TikTok na China é muito diferente do resto do mundo. Porque o TikTok é chinês. Aí, essa teoria diz que o algoritmo do TikTok na China só entrega pras pessoas tipo conteúdo tipo meio que motivacional de produz a mais, quebre recordes e tal. E no resto do mundo é um algoritmo também. Só que ele não entrega tanto esses conteúdos. Mesmo que tu consuma eles. Ele entrega tipo putaria, droga, perversão, tipo acabando com o mundo, velho. Na verdade, essa teoria diz que o algoritmo se autorregula ao redor do mundo. Que daí as pessoas vão naturalmente pra putaria, droga e diversão e entretenimento barato que apodrece teu cérebro. E na China tem um algoritmo diferente bloqueador pra isso. Pra tipo doutrinar a população diferente. Eu ouvi dizer que lá eles tentam bloquear até por exemplo crianças não usarem o TikTok. E aqui é porra, toda criança usa. Que foda-se, né? Então. E aí por exemplo tem coisas que tu faz na tua vida que teu cérebro nunca mais vai ser o mesmo, velho. Se tu cheirar tu mexe tua química cerebral de uma maneira que tu nunca mais vai ser o mesmo. tipo sei lá se tu é um viciado em drogas tu fudeu com teu cérebro de uma maneira, mano. Que mesmo se tu tiver remissão de sintomas e tu não for mais um um adicto ali um viciado tu vai viver bem tu vai ser maneiro mas tua química cerebral em algum nível ela mudou de uma maneira que tu tá fudido. E quando tu joga acho que um celular assim um bagulho hiper dopaminérgico hiper estimulante na mão de uma criança que tá ali com uma neuroplasticidade tipo absurdamente maleável irmão, tu tá fudendo com o cérebro dela pro resto da vida, velho. Essa criança ali já tá fudida, velho. Tu já fudeu com ela. Eu acho. Fudeu em que sentido, assim? Porque, ó é algo que eu sempre fica sempre baixo na minha cabeça isso. Porque eu vejo caras como o Wesley o Moose e tal pessoas extremamente disciplinadas saudáveis e tudo mais e eles têm muito sucesso e são muito fodas. eu acompanho muitos artistas, escritores músicos e tal que, mano se enche de pinga e se fode e tem uma vida merda assim mas o cara tem grandes sucessos assim é como se ele tivesse um problema na vida dele que faz ele ter tudo o que ele tem. É que o problema hoje em dia é que a nossa métrica social de recompensa ela é meio desregulada tipo antigamente se nós fôssemos meros caçadores coletores aí vivendo a métrica ia ser tu conseguir se reproduzir tu conseguir sobreviver tu ter uma aldeiazinha bacana uma dinâmica social bacana e hoje em dia é muito complexo o comportamento tipo os meios que tu tem pra ganhar dinheiro hoje são infinitos tu pode de fato ser um bêbado e falar só merda e tu vai ficar famoso por isso e tu ganha dinheiro por isso porque a dinâmica social mudou o jeito que tu é recompensado mudou e hoje em dia a perpetuação da espécie vamos dizer assim que seria o grande propósito da vida nossos genes são programados pra isso ele acontece com todas as pessoas mesmo as que não obtiveram sucesso elas se reproduzem todos se reproduzem hoje em dia porque todo mundo meio que tem o mínimo não todo mundo temos 8 bilhões de pessoas no planeta tem pessoas em condições extremas mas no geral todo mundo tem a capacidade de se reproduzir e a seleção natural tá selecionando o que? tu entende? antigamente tu pega na natureza quem que se reproduz? é o mais bem sucedido ali é o mais pico é o que tá mais bonito tem mecanismos sociais que regem aquela pequena comunidade de macacos primatas leões qualquer grupo de animais que fazem selecionar o melhor teoricamente com os melhores genes mais adaptados daquele ambiente pra se reproduzir e o ser humano se proliferou tanto e de tal maneira cara que a gente se reproduz loucamente e não existe uma regulação social não existe nada que impeça a gente de se reproduzir e a gente tá só se reproduzindo e a gente não tá adaptado ao ambiente daí vem aquela questão da incompatibilidade evolutiva que a gente vive e tal e para onde estamos indo o que está acontecendo tem uns tem uns porcos lá no sei lá onde na puta que pariu lá que eles tem tipo um javali já ouviu falando dessa porra ou já ouviu não, nunca ouvi falar tem uns porcos lá que tem uma presa e essa presa cresce, cresce, cresce faz uma volta e ela vai pro cérebro dele e vai esmagando quando ele vai ficando velho e ele tem uma das mortes mais terríveis que existe o bicho cresce a presa dele e vai matando ele depois vai crescendo crescendo, crescendo e matando só que qual que é o problema ele se reproduz antes disso esse gene da presa que cresce e esmaga o cérebro dele numa morte terrível vai crescendo aos poucos e cada dia tu vai sendo esmagado mais um pouquinho uma dor do caralho ele vive em agonia no final da vida ele se reproduz antes disso é o que está acontecendo com a gente hoje em dia é um bug biológico nós bugamos a seleção natural o que está acontecendo hoje em dia a gente não nasceu para viver aqui a gente está se desenvolvendo tecnologicamente um absurdo e a gente está mais infeliz a gente está vivendo pior a gente tem luz artificial que desregula o nosso ciclo circadiano e a gente não precisa fazer atividade física para conseguir alimento e a gente vive nessa incompatibilidade do caralho e a gente vive pior a gente é mais infeliz do que os caçador-coletor tenho certeza tanto que para a gente ser mais feliz para tu atingir um nível melhor de felicidade o que tu está fazendo? tu está regulando teu ciclo tu está se alimentando melhor tu faz atividade física é contra intuitivo tu não segue teus instintos assim vamos dizer se tu seguir teus instintos tu come um pote Nutella bate uma punheta e fica jogando videogame verdade tu tem que meio que contra o teu instinto para tu ser feliz hoje em dia por isso que é tão custoso e naquela época tu seguia o teu instinto te fazia ser feliz o dia a dia era totalmente regulado para a gente ser feliz mano porra vamos é o que chegou meio dia ali vamos caçar um javali para atividade física de intensidade o cara já estava em jejum há dois dias caça o javali pá a noite o que? conseguimos javalizão javalizão felicidade mano come não sei o que uma fogueira com amigos conta umas histórias picha as paredes lá escreve o bagulho e daí caralho choveu está com um atabaquezinho lá deu um raio será que é um deus? tá ligado? e ali e daí quantas pessoas tu conhece nessa resenha? umas 40? uma tribo? agora irmão olha o que nós estamos vivendo velho tu conhece quantas pessoas mano a gente tem eu tenho 7 mil e poucos seguidores mano 7 mil pessoas velho eu não fui feito para conhecer essa quantidade de pessoas é por isso que está todo mundo cheio de transtorno mano nós estamos vivendo uma coisa irreal né velho nós estamos vivendo além do que a gente foi feito para viver aí eu pergunto a gente precisa ir para Marte velho a gente precisa ir para Marte a gente precisa de um foguete a gente tipo assim eu acho cara eu não sou hater de Elon Musk não sou hater da evolução tecnológica mas a evolução tecnológica está trazendo felicidade? não mas acho que traz realização para quem faz parte dela mas aí a felicidade de poucas pessoas em detrimento de ir para Marte atrapalhar a gente por exemplo mas os engenheiros que estão lá trabalhando o Elon Musk eles vão se realizar muito quando a galera for para Marte cara a gente não vive bem na Terra mano como é que é o dia em Marte? como é que é o dia? quantas horas dura o dia em Marte? é 7 dias de sol nem sei como é que é a evolução tecnológica está trazendo felicidade o carro o carro trouxe felicidade se tu for pensar ou será que seria melhor todo mundo ir a pé para o trabalho e ter que realizar um esforço físico e só por isso a pessoa já ia ter uma saúde cerebral melhor e já ia talvez ter um corpo melhor e talvez não tivesse obesidade e talvez não infartasse a evolução tecnológica está trazendo felicidade eu acho que não só que alguém vai regular essa porra? não velho eu sou hater do Elon Musk? não velho foda-se mas fica o questionamento que tem que ser feito você acha que para a gente se sentir mais feliz assim o ideal é morar em um lugar mais calmo com mais natureza eu acho que teve um cara que foi lá dos 5 ensinamentos que eu botei ali um deles foi o Jean Alessandro que é um cara que tu tem que trazer aqui eu quero trazer ele eu acho que a gente está em contato com ele ele é muito foda ele é muito profundo ele parece um psicólogo filósofo e ele tem uma comunidade que é tipo o RD que é muito maneira que chama antinatural que o símbolo é um homem vitruviano e essa comunidade ela prega que para tu ter sucesso na vida e tu transcender o teu sofrimento tu tem que ser antinatural tu tem que lutar contra os teus instintos entende? que se tu seguir os teus instintos de fato é como se fosse a construção do antifrágil para tu lutar para tu transcender esse sofrimento para tu romper as coisas para tu fazer sucesso tu não pode seguir teus instintos se tu seguir teus instintos de fato o que é meu instinto? é isso é tu deitar no sofá tu vai comer um pote de Nutella que é um bagulho que nem deveria existir Nutella jamais existiria na natureza uma mistura de algo com tão palatável e com tanta gordura e tal tu come um pote de Nutella tu bate uma punheta e tu joga videogame o dia inteiro se tu for seguir a tua vontade inerente a ti tu faz isso se desligar o pré-frontal um pouquinho é isso é isso toma um álcool por exemplo isso vai ficar assim é isso o cara quer fazer isso só que daí a gente a gente tem esse pré-frontal que a gente consegue ter um controle inibitório e se inibir dessas coisas e isso é um comportamento que no conceito dele é antinatural então tu ser antinatural é tu lutar contra os teus instintos naturais na sociedade moderna de fazer essas merdas e tu lutar cara é muito foda aí as aulas vão nesse sentido de buscar desconforto e como transcender o sofrimento ele fala sobre escrita terapêutica e como que tu pode relatar um trauma e como tu muda a perspectiva cara é muito foda muito foda gostou desse corte? espero que sim se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal saúde mental e autoconhecimento não esquece de se inscrever aqui no canal beleza? valeu até a próxima e tchau e tchau